Jornal da Cidade Oi, na edição de hoje do Jornal da Cidade, a gente fala da volta às aulas na UFLA. Os reflexos do corte de verbas anunciado pelo governo devem começar a aparecer agora no segundo semestre. A gente ainda mostra como foi a carreata do movimento Volta Fabril e tem a previsão do tempo para terça-feira. A segunda-feira aqui em Lavras foi marcada pela volta às aulas na UFLA. Para algumas pessoas, o momento é de cautela, porque é agora no segundo semestre que as medidas do corte de verbas do governo começam a refletir no dia a dia da comunidade acadêmica. Grande parte dos estudantes estava de férias desde o fim de junho. Na semana passada, aconteceu a recepção dos calouros e agora todos os cursos começaram o segundo semestre letivo. Em maio, o Jornal da Cidade exibiu uma entrevista com o pró-reitor de gestão e planejamento da UFLA. Na época, ele falou dos serviços que devem ser atingidos com esse corte de cerca de 17 milhões de reais no orçamento da Universidade Federal de Lavras para esse ano. Mas, se eu considerar um corte de 30%, todas as atividades de custeio vão ser atingidas. O que são essas atividades? São o que a gente chama de despesas correntes. É a minha conta de luz, é o meu pessoal que faz limpeza no campus, o pessoal que corta grama, o pessoal que dá apoio administrativo e, às vezes, apoio em laboratório. É a compra dos reagentes para aulas práticas, são as viagens para aulas práticas ou visitas técnicas, a manutenção do ônibus dos estudantes, a manutenção do RU. Tudo isso aí são despesas correntes, ou seja, aquelas que são consideradas custeio. Foi exatamente nelas que nós tivemos esse corte brusco. Na época da entrevista, a previsão da universidade era de que os efeitos desse contingenciamento começassem a aparecer agora em setembro. E entre os estudantes que estão começando o período, as opiniões estão divididas sobre os efeitos desse corte de verbas. Bom, medo, né? Tipo assim, a gente tem medo de perder as coisas, tanto que a gente teve uns movimentos no período passado, justamente para não atingir todo mundo, mas vai acabar atingindo toda a comunidade, já está atingindo. Teve bolsas que já foram cortadas de vários programas e é ruim, né? É triste a gente ver, mas é isso. Então, eu não estou preocupado não, porque pelo que eu andei vendo, a UFLA ano passado sempre teve uma verba muito boa e os cortes não vão chegar nem ao que sobrou do ano passado. Acho que vai ser tranquilo. Eu acho que vai ser tranquilo, vai continuar tudo normal. Bom, a gente conversou com a assessoria de comunicação da Universidade na manhã desta segunda-feira e, pelo menos até agora, estão mantidas as previsões dos setores atingidos pelo corte de verbas. E no fim de semana teve uma grande carreata aqui em Lavras. A gente separou algumas imagens que o pessoal mandou para cá. Essa turma toda aí é do movimento Volta Fabril. Um grupo de amigos e empresários está tentando reativar o time de futebol mais famoso de Lavras, que tem muita história na Zona Norte. Atualmente, o Fabril está ligado ao grupo do ex-deputado estadual Fábio Xerém. A gente tentou o contato para saber dos planos que eles têm para o time ou até de um apoio para o movimento, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. Hora da previsão do tempo aqui no jornal. Vamos ver como fica o clima nesta terça-feira. O mapa está chegando e, de acordo com o Instituto Clima Tempo, o dia por aqui deve ser de céu nublado. A temperatura fica entre a mínima de 14 graus e a máxima de 26. Pode chover rápido nesta terça, hein? São pancadas isoladas, 5 milímetros com 90% de chance. Ventos em 20 km por hora e umidade do ar na casa dos 32%. A edição de hoje do Jornal está acabando, mas se você quer mandar alguma sugestão de matéria, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que é o 98806000, ou então chama nas redes sociais do Lavras.tv. Uma ótima semana e até amanhã.